Pessoal, meus barbantes acabando, eu procurando loja aqui em Goiânia, não tava encontrando pra entregar os meus barbantes, mas eu encontrei agora, ó, essa loja aqui, eu liguei lá, pedi os meus barbantes, é, tô fazendo aqui propaganda de graça, porque os barbantes lá eu encontrei de 14 reais aqui em Goiânia, pra mim tá muito barato, eu compro de 18, ainda ganhei essa agulha aqui de presente, ó, da Círculo, ganhei essa agulha aqui, ela é número 3, da Círculo, ganhei deles, é, aqui tá o número, ó, pra quem quiser ligar, que é aqui de Goiânia, e eles me entregaram os barbantes, eu vou mostrar aqui pra vocês os barbantes que eu comprei, e a organização aqui deles. Olha, menina, como está a minha estante aqui de barbante, eu já tava entrando em desespero, tá uma bagunça ali, né, eu fiz já alguns tapetinhos, né, de resto de barbante, e tá dessa forma, aí eu comprei barbante agora, vou mostrar pra vocês. Olha, chegou agora, esses daqui, agora eu vou organizar ali a minha estante, vou mostrar pra vocês todos eles. Olha aqui, pessoal, coloquei tudo aqui em cima do sofá, pra arrumar. Eu acho que eu tava chorando à toa, né, porque ainda tem muito restinhos por aqui, ó, vou organizar ali, vou mostrar pra vocês, organizar essas que chegou aqui, né, aí eu vou mostrar pra vocês. Essas foram as que eu comprei agora, ó, vou colocar aqui tudo nessa estante que eu já limpei, né, vou colocar tudo aqui agora. Eu tenho aqui esses barbantes que eu estou trabalhando agora com esses. Geralmente eu termino uma peça pra começar outra, né, mas, é, agora eu tô toda bagunçada fazendo aqui três ao mesmo tempo. Vou mostrar pra vocês como é que ficou os barbantes. Assim ficou, menina, a organização. Ali em cima tem aqueles que é de dois quilos, né, cada um, esse rosa neon e esse laranja neon. E aqui tem esses que eu comprei agora também, junto com aqueles, ficou nessa parte. Ali já eram os que eu já tinha mesmo. Do lado de cá eu coloquei os número oito, que eu tenho restinho de oito. E de cá tá os seis, número seis. Aqui embaixo, aqueles cones daqui, é, os número quatro, tudo restinho também. E aqui é os barrocos, que eu já usei também, a maioria. E ali as dunas, que eu tenho. Aqui embaixo é uma baguncinha. Ali tá as minhas agulhas. Aqui tem essa vasinha com restinho, de linhas que sobra. Ali tem principalmente ane. E aqui algumas flores que eu tenho já prontas, né, fica dentro dessa vasinha. E essas linhas aqui de polipropileno. Que eu quase não consigo falar o nome. Essas linhas eu quase não uso mesmo. Muito, muito, muito difícil. Eu nem sei o que eu vou fazer com elas. Já tem bastante tempo que elas estão aqui. Então, ficou desse jeito aí. A minha organização, a minha partilheirinha, agora tá desse jeito. Tá bonitinha? Melhorou, né? Agora eu vou ficar mais feliz um pouco. Então, é só isso. Um beijão aí pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.